E aí pessoal, beleza? Aqui é o William trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje mais uma vez vamos falar sobre molinete, só que desta vez não é qualquer molinete. Vamos falar hoje sobre o Cast King Castrel, o que talvez seja um dos melhores molinetes da Cast King disponíveis pra gente aqui do Brasil comprar no AliExpress. Esse é um molinete desenvolvido exclusivamente pra uma pescaria BFS, então ele é um molinete considerado micro. Ele é bem pequenininho e bem leve, espero eu pelo menos, né? Ainda não peguei, ainda não tive ele nas mãos, mas segundo as especificações de medida, peso e categoria na qual ele foi colocado, estima-se que ele seja realmente muito pequeno. Quem tiver interesse em comprar esse molinete, o link vai estar aqui embaixo na descrição. No atual momento, tem tido algumas promoções no AliExpress que estão nos dando a possibilidade de comprar esse molinete por valores de aproximadamente R$300, o que é um valor muito legal, tendo em vista a qualidade geral desse molinete e muito legal também tendo em vista o quanto ele custava. Esse molinete já está no mercado há bastante tempo, ele chegou custando aí perto de R$600, depois começou a baixar um pouquinho, porém com a adição do remessa conforme, ele acabou subindo muito de novo, porque ele estava custando acima de R$300, o que é um valor superior a R$50, então não deixava a gente comprar esse molinete sem a adição dos 92% de impostos. Então, atualmente, pegando esse molinete em promoção, é possível encontrar ele com um preço muito bom. Link na descrição e também deixaremos na descrição o link para nossos grupos no WhatsApp. Grupos onde a gente discute sobre os equipamentos, a gente posta as promoções, os links, recomendações de novos equipamentos, compartilhamos os cupons e trocamos experiências sobre os nossos equipamentos. Beleza? Então, pessoal, aqui ó, aquela típica caixa que a Cash King passou a trabalhar nos últimos tempos, né? Uma caixa mais rígida, muito bonita por sinal, e aqui na parte externa dela não tem nenhum tipo de especificação do equipamento. O equipamento molinete em si já vem aqui logo encaixado aqui nesse EVA, ele não vem protegido por nenhum tipo de plástico, já comentei isso em outros vídeos, que geralmente o equipamento acaba esfregando um pouquinho aqui na parte de cima da caixa e acaba arranhando. Aqui, aparentemente, isso não aconteceu, mas é muito comum que aconteça. Vamos tirar ele daqui. Nossa, é muito leve. Muito leve mesmo, ó. Então, aqui tem essa moldura em EVA, um papel abaixo, manivela feita em alumínio, 100% removível, né? E aqui com pegador em borracha. Aqui dentro, aquele típico kit da Cash King, etiquetas para marcação de linha, adesivo laranjão, vista explodida no padrão da marca, sempre muito bem feita, com o desenho de todas as peças em cor original, com a numeração e nome de cada peça aqui na parte de baixo. E aqui, aquele típico guia rápido, que auxilia para quem nunca pegou um equipamento como esse, para quem nunca usou, nunca manuseou, para que consiga ter uma noção básica. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que eu falo para vocês, um molinete extremamente leve. Acho que talvez seja o mais leve que eu já peguei até hoje. E um dos menores também. Esse é o tamanho 1000, o único tamanho que está disponível para esse molinete. E sinceramente, eu acho que daria para falar que esse molinete tem um tamanho de 500. Dependendo aí da marca, alguns 500 seriam até maiores do que ele. Ele é realmente muito pequenininho. Depois eu vou fazer um comparativo aqui com outros que eu tenho, para que vocês tenham uma ideia do tamanho dele. Realmente muito pequenininho. Então o que nós temos aqui, pessoal, molinete completamente feito em carbono, rotor e chassi, manivela e carretel feitos em alumínio. O carretel vem com essa coloração meio laranja, né? Esse anodizado bem laranjão, muito bonito. Eu acho que a escolha das cores aqui foi de muito bom gosto, ficou muito legal. Tanto o rotor quanto o chassi tem um acabamento assim, um cinza bem escuro, que lembra a cor de chumbo. E aqui na parte de baixo, esse acabamento em preto, para combinar aqui com a manivela, que também vem em preta, com o logo aqui de um pássaro, né? Que é o Kestrel ou Kestrel. Aqui na parte de cima, esse botão de ajuste do drag tem a mesma cor do chassi e do rotor, esse cinza bem escuro. O arco dele aparentemente é feito em alumínio, que tem um acabamento meio acetinado, que seria assim quase que meio fosco, muito bonito. Aqui do lado vem marcado o tamanho desse molinete. Aqui desse outro lado também. Aqui na sapata vem uma etiqueta em alumínio com o logo da Kestrel. No carretel vem escrito o nome do equipamento e a capacidade de linha, que seria 75 metros para 0,20, 60 metros para 0,22 e 45 metros para 0,25. É ideal para ser usado com linhas multifilamento, para que você possa usar linhas finas, 0,10, 0,12, 14, 16, estourando uma 0,20. E por esse motivo, ele vem com esse carretel bem raso. Não é o mais raso que eu já vi, mas é sim um carretel bem rasinho, que prova que ele é destinado para uso com linhas mais finas. Aqui abaixo do rotor vem escrito a quantidade de rolamentos, que seria 10 mais 1, ou seja, esse é um molinete que vem com 10 rolamentos de esferas, mais um rolamento de antirreverso. E esse molinete não tem aquela alavanquinha aqui na parte da frente, que nos permite girar a manivela para trás. Então ele vai sempre rodar só para frente, assim como acontece nas carretilhas. O molinete é extremamente macio, muito balanceado, praticamente vibração nenhuma. Vejam que ele é realmente muito pequeno, é extremamente leve. Se não me engano, a Cash King especifica que essa máquina pese 131 gramas, 133 gramas. São 2 gramas a mais do que o especificado, mas ainda assim é um molinete extremamente leve. Uma coisa que me agradou muito é que todos os parafusos desse molinete usam a chave Torx, o que é muito legal. Dá uma cara de mais prêmio, de mais refinado para esse equipamento. Olha, muito legal. São chaves com medidas diferentes. Vejam que esse parafuso tem a cabeça bem grandona, esse já é bem pequenininho. Esses aqui do chassi já são intermediários, mas deu uma cara muito bonita no geral. Ficou muito refinado o acabamento desse molinete. Como já é de se esperar, ele tem aquele típico sinal de tomada de linha, de molinete, que é sempre muito legal. Muito bom. No ajuste do drag, ele tem o ponto a ponto. Barulhinho bem legal, bem alto também. Tirar esse carretel para a gente ver. Então vamos lá. Aqui no botão, ele tem um anel de borracha para vedação contra a água. Então se você pescar e pegar uma chuva, por exemplo, a chance de entrar água aqui é muito pequena ou praticamente nula. Vamos ver aqui. Ele usa dois rolamentos para apoiar ali o carretel. O sistema de clique de tomada de linha, ele é semelhante ao de carretilhas. Vejam que aqui nós temos uma pecinha com uma linguetinha de aço. E aqui dentro do carretel, existe um tamborzinho que tem aqueles dentinhos. Então quando o carretel gira, essa linguetinha vai saltar esses dentinhos e vai fazer aquele sinal de tomada de linha que é muito legal e muito típico de molinetes. Agora vamos avaliar o acabamento geral desse molinete. A pintura dele é completamente brilhante. Vejam que tanto a parte cinza quanto a parte preta tem o acabamento brilhante. A manivela completamente preta. O pegador feito em borracha, muito bom. Tem um tamanho bom, tem uma pegada legal, bem ergonômico. Acabamento geral é excelente. Não existe defeitos na pintura. Não existem rebarbas nos encaixes. Tudo muito bem alinhadinho. Tudo muito perfeito. Posso dizer para vocês que dos equipamentos chineses fabricados na China, esse seja o molinete mais bem acabado, mais bem feitinho que eu já tive aqui nas mãos. Além de ser o menor e o mais leve de todos também. Agora vamos falar um pouquinho sobre preços e especificação. E como de praxe, nos vídeos de molinete a gente costuma fazer a desmontagem no mesmo vídeo. Vou falar para vocês aqui sobre preços e especificações. Depois a gente continua com a desmontagem dele. Beleza? Eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de abril de 2024. E hoje tem uma promoção do Choice, o Choice Day. e esse molinete está custando R$ 291,43. Se a gente for avaliar esse preço padrão dele aqui, a gente pagaria o imposto cheio. Mas no dia da gravação desse vídeo, nessa promoção do Choice Day, tem um cupom disponível que a partir de R$ 250,00, nós conseguimos um desconto de R$ 25,00. Com isso, esse molinete vai nos custar já com os impostos inclusos, descontando então R$ 25,00 do cupom da promoção mais R$ 5,82 na troca de moedas. Então, hoje, esse molinete está custando R$ 314,00. É um ótimo momento para comprar esse molinete e pode ser que quando você assistir esse vídeo, ele não esteja mais nessa promoção. Então, é interessante que você fique sempre de olho para que quando houver promoções como essa, você corra e compra o seu molinete. Esse molinete tamanho 1000 é o único tamanho disponível, ele pesa 131 gramas, tem um drag máximo de 4,5 kg, quantidade de rolamento 10 mais 1 e ele tem a velocidade de recolhimento de 6,2 para 1, o que é bem legal. Normalmente, molinetes, principalmente quando são muito pequenos, eles costumam vir com recolhimento 5,2. esse aqui vem com 6,2. E a capacidade de linha aqui é diferente da que é marcada no carretel. Aqui são 200 metros para 0,12, 150 para 0,14 e 115 para 0,16 milímetros. E aqui embaixo, uma imagem que mostra como que a manivela dele funciona e eu não mostrei para vocês, mas vou mostrar agora. Os molinetes antigos, a gente tinha que soltar essa porquinha e automaticamente a manivela já saía, o que era um pouco ruim, porque se você perdesse esse parafusinho que ficava aqui travando a manivela, a manivela poderia se soltar e você perderia o seu molinete. Nesse caso aqui, isso não acontece. Por mais que você perca essa tampinha, que ela serve apenas como acabamento tanto para esse lado quanto para esse lado, se você perder ela, o molinete vai continuar funcionando normalmente, porque a rosca é diretamente nesse parafuso e esse parafuso é enroscado diretamente na coroa. Aqui vocês podem ver que essa rosca tem dois níveis. Vejam que a pontinha aqui é mais fina, depois ela fica um pouquinho mais grossa. Uma rosca dessa tem o sentido padrão, sentido horário e a outra rosca é ao contrário, ela aperta no sentido anti-horário. E por que isso aqui? Se eu usar a manivela aqui do lado esquerdo, essa rosca mais grossa vai prender na coroa, o que é uma rosca esquerda. Então, ela dá aperto como se eu estivesse soltando um parafuso. Essa é uma rosca contrária, uma rosca esquerda. Agora, se eu prender essa manivela aqui do lado direito, a rosca que vai se prender na coroa é essa pontinha mais fina e essa sim terá o sentido normal, o sentido mais correto de uma rosca, que é o sentido horário. Então, sempre que você estiver recolhendo, você estará dando aperto nessa manivela, independente de estar do lado direito ou do lado esquerdo. Como a rosca sempre aperta para lá, você vai estar sempre recolhendo e apertando, eliminando assim o risco de você perder a manivela do seu molinete. Então, vamos lá, pessoal. Tudo preparado aqui. Abaixo do carretel, ele vem com uma espécie de um calço. É uma espécie de uma ruela de nylon. Ela serve meio como um espaçador para nivelar o carretel, para ele não ficar baixo e nem alto demais. Então, tirando ali, aqui saiu a pecinha que trabalha junto com o carretel para fazer o sinal de tomada de linha. Para soltar essa pecinha alumínio que prende o carretel ao eixo, é necessário tirar um pino que tem aqui do lado. Tiramos o pino, a pecinha já se solta aqui tranquilamente. Aqui na parte de cima da porca tem uma espécie de uma aranha, que é uma trava de aço, que ela está aqui simplesmente para segurar esse rolamento de apoio aqui do eixo do carretel. A trava dessa porca é semelhante a travas de carretilhas. Vou mostrar para vocês também. Ela é presa aqui por dois parafusinhos bem pequenininhos. E vejam como é o formato dela. Ela é semelhante a uma trava de porca de carretilha, porém, ela tem dois furinhos, um de cada lado. Essa porca que segura o rotor é de 12 milímetros e para soltar ela você vai girar no sentido horário, como se estivesse apertando um parafuso comum. Olha, aqui nós temos então um rolamento aqui na parte de cima. Dentro dele existe aqui uma pequena buchinha bem pequenininha, aparentemente feita em nylon ou uma espécie de um teflon que é para calçar o eixo do carretel. O rotor, como podem ver, bem pequenininho. aqui o arco dele tem um sinal uma espécie de uma trava, quando você abre ele instala e quando você vai fechar ele instala também. Essa pecinha preta onde está escrito a quantidade de rolamentos ela é responsável por segurar o antirreverso. são três parafusos, todos eles com a rosca grossa são diferentes. Aquele que segura a trava eles são mais curtos porém mais grossos e esse que segura o acabamento são mais finos porém mais compridos. essa pecinha é feita em plástico é só um acabamento mesmo. Abaixo dela uma pecinha feita em alumínio. A chave torx para desmontar a lateral do molinete é a T9. Então caso você compre um molinete como esse e precise desmontá-lo compre também uma chave T9. Então são dois parafusos maiores aqui na tampa e esse parafuso mais curtinho também torx aqui na parte de baixo segurando esse acabamento preto. Para soltar esse acabamento tenha um pouquinho de cuidado porque é o seguinte ele fica bem coladinho aqui então de repente você pega aí um papel algum plástico um pouquinho mais firme encaixa aqui entre o chassi e aquele acabamento para que você consiga levantar ele você levanta aqui na parte da frente e puxa essa parte de trás que tem um pininho que fica encaixado num furinho aqui debaixo do molinete. Olha aqui aqui por dentro temos mais um parafuso mas agora ele é Philips então tirando aqui a tampa temos aqui o rolamento que apoia a coroa rolamento bonito esse viu rolamento que aparenta ter uma qualidade muito legal aqui temos a coroa acima dela tem aqui uma roelinha bem fininha que fica entre ela e aquele rolamento a coroa desse molinete como podem ver é muito pequenininha e aparentemente ela é uma coroa feita em alumínio ou duro alumínio muito possivelmente sim por esse motivo ela foi anodizada então isso aqui prova o que eu falei para vocês lá no começo do vídeo é um molinete desenvolvido para uma pescaria leve inclusive o eixo aqui que sustenta o carretel também é feito em duro alumínio então é mais uma prova que é uma máquina desenvolvida para uma pescaria BFS uma pescaria mais tranquila uma pescaria que não vá exigir demais do molinete aqui dá para a gente ver os dois eixinhos que sustentam essa pecinha que é uma espécie de um carrinho que faz o carretel subir e descer quando a gente gira a manivela que gira a coroa e que gira essa engrenagem aqui na parte de baixo esse carrinho sobe e desce e esses dois eixinhos aqui faz com que esse carrinho tenha mais estabilidade assim ele consegue subir com mais facilidade com mais equilíbrio ele vai estar sempre muito bem alinhadinho e dessa forma ameniza o risco de desgaste dessas peças aqui nessa pecinha tem escrito o número 500 será que isso aqui significa que o tamanho real desse molinete é 500? pode ser porque ele realmente é um molinete bem pequenininho para soltar essa pecinha aqui é necessário soltar esse parafusinho e esse parafuso prende essa peça ao eixo do carretel então a gente solta esse parafuso esse já é um parafuso de rosca fina podemos puxar o eixo do carretel vejam que saiu tudo junto aqui já vou mostrar para vocês tiramos aqui essa pecinha que aparentemente é feita em algum material zincado o que é bom vamos tirar essa engrenagem aqui também para ver se tem algum rolamento ali na parte de baixo dela então aqui essa engrenagem aparentemente também é feita em zinco pesadinha inclusive e tem também um rolamento aqui na parte de baixo apoiando ela e aqui fixo no chassi também o segundo rolamento que apoia a coroa acima aqui do primeiro rolamento que apoia o pinhão nós temos uma ruela de latão bem fininha mais uma arruela de latão bem fininha esse rolamento vem embutido aqui dentro desse acabamento em alumínio vejam é um rolamento um pouquinho maior mas largo parece rolamento de carretilhas e ele vem dentro desse acabamento de alumínio que é uma espécie de uma bucha este da manivela feito em alumínio muito ok para esse tipo de equipamento anti reverso com 6 micro roletes o que é tradicional para esse tamanho de equipamento o pinhão dele vejam que é bem pequenininho feito em latão a bucha que trabalha com anti reverso feito em aço inox e aqui abaixo dela mais uma roelinha feita em aço inox também aqui no guia de linha tem um rolamento também depois vamos fazer a contagem vamos desmontar aqui então o carretel para a gente ver o sistema de freio o primeiro disco é feito em alumínio um único disco feito em carbontex e aqui dois rolamentos instalados paralelos aqui para fazer o apoio e o alinhamento do carretel é comum a gente vê rolamentos duplos dessa forma porque como o rolamento é muito estreitinho um só poderia fazer o carretel ter um pouco de jogo lateral então colocando dois o carretel fica mais bem apoiado por esse motivo ele fica mais balanceado mais certinho aqui no pegador nós temos dois rolamentos também inclusive são rolamentos bem fininhos são rolamentos de dois milímetros que não é tão comum então pessoal estando aqui com o molinete completamente desmontado vamos fazer aqui a contagem dos rolamentos nós temos aqui um dois para o carretel três e quatro aqui nos pegadores cinco com o do guia de linha seis e sete com o de apoio da coroa oito com esse que fica abaixo dessa coroinha pequenininha nove com o de apoio do pinhão e dez com esse que fica aqui embutido na porca para apoiar o eixo da manivela então a contagem de rolamentos está correta são dez três mais um todos os rolamentos tem uma qualidade muito boa então estima-se que esse equipamento seja compatível com água salgada assim como a grande maioria dos equipamentos da Cash King agora pessoal eu quis falar sobre esse molinete para mim ele é um molinete muito condizente com a proposta essa coroa que aparentemente é feita em alumínio ou dura alumínio para mim é muito ok com a ideia de uso desse equipamento exclusivamente desenvolvido para uma pescaria BFS uma pescaria ultralight tá então não espera-se que esse molinete seja resistente para pegar peixes grandes porque ele não vai resistir a isso tanto em termos de mecânica quanto em termos de estrutura também se você forçar demais a chance de quebrar o pescocinho aqui do molinete é muito grande então se você aplicar ele para o real objetivo que ele foi desenvolvido com certeza é um molinete muito competente com uma mecânica muito equilibrada para essa categoria a construção do molinete é muito boa todas as peças são muito bem feitinhas o acabamento geral é muito bom a lubrificação aqui foi razoavelmente bem feita então ao meu ver é um molinete que vale muito a pena eu acho que o custo atual dele é muito bom aproximadamente 300 reais é um valor muito justo por um molinete tão completo com uma construção bem feita com rolamento de qualidade com uma quantidade de rolamentos muito legal então com certeza é um molinete que vale muito a pena agora é o seguinte eu pude observar que conforme eu fui desmontando eu fui encontrando em alguns locais o número 500 por exemplo bem aqui na pontinha da pinça tem escrito KB500 aqui na tampa lateral também escrito KB500 aqui na parte de baixo do rotor também escrito KB500 então eu acredito que esse seja um molinete desenvolvido para ser tamanho 500 e que a Cash King colocou o tamanho 1000 nele e como não existe uma regra de tamanho para que todos os 500 tenham o mesmo tamanho para que todos os 1000 tenham o mesmo tamanho as marcas acabam fazendo essa bagunça mas ao meu ver esse molinete é compatível sim com o tamanho 500 e não com o tamanho 1000 depois que eu montar ele eu vou fazer o teste de linha vou abastecer ele para mostrar para vocês como que é a distribuição de linha e vou pegar outros molinetes que eu tenho aqui para a gente poder fazer um comparativo beleza então vamos lá vamos montar esse molinete depois eu volto com vocês então pessoal eu coloquei 4 de alguns dos molinetes que eu tenho aqui para que vocês consigam ter uma ideia de tamanho tá então aqui eu tenho o Castrel 1000 o Tagman 2000S o RAND M1 500 e esse aqui é o Mavlus Green B tamanho 1500 então todos eles tem tamanhos diferentes o Tagman 2000 tem um tamanho pouca coisa maior do que o Castrel 1000 esse Tagman 2000 eu diria que ele está mais no tamanho 1000 tá e o Castrel está mais para o tamanho 500 já o M1 500 tem um tamanho muito semelhante ao do Tagman 2000 que para mim ele é um tamanho 1000 tá a diferença que acho que praticamente não existe uma diferença que fica muito clara é a profundidade do Carretel que no M1 500 é bem maior do que o Tagman agora por último o Mavlus Green B que eu já mostrei para vocês aqui no canal que é um tamanho 1500 ele é pouca coisa maior do que o Tagman e pouca coisa maior do que o M1 500 então eu diria que se esses dois ao meu ver tem tamanho 1000 esse daqui está correto de estar na categoria de 1500 que realmente é o tamanho que ele aparenta ter mesmo e de todos aqui o menor e que realmente parece ter tamanho 500 inclusive vem marcado na estrutura dele é o Castrel 1000 que deveria ser chamado de Castrel 500 agora se a gente for comparar em termos de acabamento e aparência geral o Tagman ele é um equipamento mais neutro por ele ser todo preto e preto fosco ele tem essa cara mais discreta mais sóbria porém o Castrel me passa a impressão de ser um equipamento mais bem acabado olhando assim os dois na mão o Castrel parece ser um equipamento um pouco mais refinado do que o Tagman se a gente for comparar com o M1 lógico que o Castrel também vai nos passar essa impressão de ser mais bem acabado mas se eu comparar o M1 500 com o Tagman 2000 a diferença aqui de estética e acabamento geral ela é praticamente imperceptível o M1 é um molinete muito bem acabado principalmente o preto que disfarça um pouco mais as imperfeições então dá pra dizer que são equipamentos muito semelhantes com acabamento geral muito semelhante é claro que o Tagman é um molinete razoavelmente mais leve se eu for comparar o Castrel com o Mavlus aqui daria pra dizer pra vocês que o acabamento é muito semelhante ainda acho que o Castrel é mais bonito mas o Mavlus é muito bem acabado muito semelhante ao Castrel em alguns pontos ele chega a ser até mais bem acabado do que o Castrel esses três molinetes o Castrel o Tagman e o Mavlus estão trabalhando mais ou menos na mesma categoria de preço o Mavlus vai estar aí perto de 300 reais o Tagman perto de 300 também assim como o Castrel beleza pessoal quem tiver interesse em comprar algum desses molinetes eu vou deixar o link na descrição desse vídeo lembrando que quando você compra através dos nossos links você ajuda o canal a manter esse tipo de conteúdo beleza então ficamos por aqui e até o próximo vídeo valeu